Descubra no vídeo de hoje 3 mitos de verdade sobre os suplementos alimentares que você precisa saber E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo vou falar que quebrar alguns mitos e revelar algumas verdades sobre os suplementos alimentares Então fica comigo até o final desse vídeo que é hora da gente esclarecer sobre esse universo da suplementação E tem muitos mitos de verdades que vai esclarecer muito para você Mas atenção galera, antes da gente ir para o conteúdo, sempre consulte o nutricionista para saber quais os suplementos são mais indicados para o seu caso em específico Afinal o corpo é o único e a gente tem nossa individualidade biológica Vamos lá, mito 1, suplementos engordam Nada disso pessoal Os suplementos quando usados da forma correta e aliados a uma dieta equilibrada Podem até te ajudar no emagrecimento e na manutenção do seu peso Eles vão ser parceiros na sua jornada, desde que usados da forma correta Eles vão ser uma mão na roda para uma alimentação mais saudável e focada em resultados É tudo uma questão de equilíbrio Mito 2, suplementos substituem as principais refeições Mitíssimo também tá galera Os suplementos eles são um complemento da sua alimentação Mas não deve ser a única fonte de nutrientes na sua rotina alimentar Nada vai substituir uma boa refeição balanceada Se você quer ter mais energia, melhorar seus treinos e resultados Você precisa, invista em refeições completas e ricas em nutrientes Faça uma combinação entre os suplementos e os alimentos naturais E você vai ter o melhor dos dois mundos Mito 3, todos precisam de suplementos Todo mundo tem que tomar suplementos Outro mito tá pessoal Cada pessoa tem sua necessidade nutricional diferente Alguns podem se beneficiar mais dos suplementos Em quanto outros conseguem atingir os seus objetivos E bater as metas na sua alimentação Apenas com os alimentos Conheça o seu corpo e faça as suas escolhas Consciente tá E o nutricionista vai te ajudar com isso A chave é você entender o que funciona melhor pra você E o nutricionista vai te orientar a respeito disso Bem pessoal, esse foi mais um vídeo tá Com essas 3 mitos aí sobre os suplementos alimentares Espero que tenham gostado Espero ter ajudado de alguma forma e tirado a dúvida de vocês tá Se você tiver mais alguma dúvida Deixa aqui nos comentários que eu estarei fazendo o possível pra ajudar Beleza? Eu vou tá deixando aqui pra vocês duas dicas bônus extra, tá Vou tá deixando duas opções de suplemento na descrição e no comentário fixado Uns suplementos que pra cada objetivo que podem te ajudar, tá Seja no ganho, no emagrecimento ou na melhora de performance do treino Vai tá disponível aqui pra vocês algumas opções De algumas melhores marcas de suplementos, tá Aí você veja com o seu nutricionista Qual vai ser o melhor pra você Outra opção que eu vou tá deixando aqui pra você É pra aquela que se você não tá com uma condição de ir no nutricionista De pagar um nutricionista Vou tá deixando uma opção aqui do ebook Com cardápio, com receitas prontas Com dietas, com receitas saudáveis Simples e fáceis de fazer E de fácil acesso pra você achar esses alimentos, tá Vai dar um norte pra você na sua alimentação Vai te ajudar na sua rotina alimentar, tá Tem receitas prontas de 1500 calorias até 5000 calorias Vai depender do seu objetivo Seja ganho ou se é emagrecimento, belezinha Vai tá disponível pra vocês aqui também na descrição E no comentário fixado Espero que tenham gostado do vídeo Deixa aí aquele like pra fortalecer Se inscreve no canal pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá Aqui a gente fala sobre suplementação e icas fitness saudáveis Pra ajudar você no seu objetivo Compartilhe esse vídeo com seus amigos E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!